Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus pincéis favoritos. O vídeo de hoje é pra mostrar os pincéis de face, né, de preparação de pele, que eu mais gosto, que eu mais uso, porque eu venho recebendo comentários de qual pincel eu comprar, se o pincel mais caro é melhor, enfim. Então eu vou falar aqui com vocês hoje sobre pincéis. Eu tenho aqui os meus eleitos separadinhos pra mostrar pra vocês. O primeiro pincel que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, o tradicional língua de gato. Esse daqui é da Macrylan, ele é daquela linha Eco. Eu comprei ele já faz uns dois anos, eu uso ele bastante, bastante. Eu uso bastante esse pincel para aplicar o primer, né, antes de começar qualquer maquiagem. É assim, esse pincel, eles dizem que é pra aplicar a base, mas eu não gosto de aplicar a base com ele, porque ele é muito pequenininho e demora muito tempo pra espalhar. É assim, até dá pra aplicar a base com ele, mas eu prefiro outros pincéis que eu vou mostrar pra vocês logo de seguida. Então eu gosto desse daqui pra poder aplicar primer, porque eu não vou aplicar o primer no rosto inteiro, sabe? É só mesmo em algumas áreas, principalmente aqui debaixo dos olhos, no nariz, no queixo, na testa. Gosto também de pegar esse pincel e aplicar o pó aqui debaixo dos olhos, porque ele encaixa certinho aqui nessa região. E eu consigo pegar pouco produto e ir depositando aqui debaixo. Eu adoro esse pincel pra esses dois tipos de funções, passar primer ou até mesmo espalhar o protetor solar ou hidratante e aplicar o pózinho aqui debaixo dos olhos. Eu tenho essas dobrinhas aqui debaixo, então acaba acumulando muito produto, então eu tenho que passar pó ali. Eu tenho que aplicar mesmo o pó aqui debaixo dos olhos pra não ficar muito acumulado. E eu adoro esse pincel, eu vou comprar mais uns dois ou três, porque às vezes é ruim, porque eu uso pra aplicar primer, depois já fica ruim pra usar o pózinho. Então eu preciso de outro desse, esse daqui é o língua de gato que eu mais gosto. Eu tenho outros dois que eu não gosto muito, que são esses daqui, ó, são mais fininhos, mas esse daqui, gente, vale a pena. Eu acho que eu paguei R$7,00, R$7,00, R$8,00, foi super barato. Me arrependo muito de não ter trazido já logo mais de uma vez. Base. Pincel pra aplicar base. Eu gosto de três, de dois tipos de pincel. Eu gosto do Flat Top, que é esse daqui, que esse daqui é o da Sigma F80. Eu tenho dois dele, um tá sempre sujinho, o outro tá limpinho. Eu gosto desse pincel porque ele é firme, a gente consegue aplicar rapidamente a base, espalhar com movimentos circulares em todo o rosto. Ele fica perfeita a cobertura da base usando o pincel. Eu gosto muito, 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 mas hoje em dia, assim, eu tenho, eu comprei um e ganhei outro. Uma troquinha que eu fiz com a Marcinha. Um beijo pra vocês, sua linda. E ela disse que não gostou. Eu gosto bastante desse tipo de pincel. Há outras marcas mais baratinhas, porque comprar pincel na Sigma é muito chato. Porque eles não são tão caros, mas tem que pagar o frete, né, os portes, depois a gente corre o risco de ser taxado. E hoje em dia, há tantos outros pincéis mais fáceis da gente comprar, então eu acho que não precisa ser especificamente o da Sigma. Mas qualquer outro pincel que tenha esse corte retinho aqui, é muito bom pra aplicar base. Eu tenho dois, como eu falei pra vocês, um eu ganhei e outro eu comprei. E eu também gosto desse tipo de pincel aqui, que ele é redondinho, ó. Também é ótimo, eu amo esse pincel pra aplicar base. Esse daqui é da Real Techniques, que é excelente, um excelente pincel. Eu comprei, eu paguei super barato nele, ele veio diretamente dos Estados Unidos e demorou um tempão pra chegar. Eu até fiz um vídeo falando da comprinha que eu fiz quando eu comprei os pincéis. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem tiver curiosidade de saber onde eu comprei, quanto eu paguei, etc. Ele é assim, redondinho, ele é de fibras sintéticas. Ele é muito denso, muito denso, muito denso. E a aplicação dele é ótima, principalmente aqui debaixo dos olhos, no cantinho do nariz, sabe? Porque como ele tem essa parte mais arredondadinha, ele é ótimo pra aplicar qualquer coisa que seja líquida. É muito bom. Base, o corretor aqui debaixo dos olhos. Eu gosto muito, muito, muito desse tipo de pincel. Desses dois pincel. Falando em pincel de aplicar base, eu tenho esse daqui, que é da Argent Makeup, que é uma marca de uma menina portuguesa, que é Tânia. Um beijo pra você, Tânia. Esse pincel, gente, é simplesmente fabuloso. Eu não sei ao certo o preço dele, se é 14 ou se é 15 euros, ou se é menos. Se eu estiver enganada, eu vou colocar o preço dele aqui. Esse pincel, gente, foi a Tânia que desenhou. E ele é maravilhoso. Esse daqui é o único pincel que eu consigo aplicar a base no rosto todo e depois vir e aplicar pó sem fazer aquela meleca, sabe? Não consigo fazer isso com o da Sigma, por exemplo. Fica tudo cheio de bolinha, não gosto. Esse pincel é fantástico. Eu consigo usar as duas texturas líquida e em pó sem ficar aquela meleca, sabe? É fantástico esse pincel. Então, eu vou ter que comprar outro. Esse daqui é o Argent Makeup 101. Ele tem em cabo rosa e em cabo preto. Só que como a Tânia fechou a loja, não sei se tem outros lugares que vende, mas penso que sim. Eu vou deixar também o Facebook da Tânia aqui embaixo pra quem tiver interesse em adquirir o pincel da Tânia. Ele é ótimo, maravilhoso. Eu não sei como é que eu sobrevivi tanto tempo sem ele. Na hora da pressa, ou até mesmo pra levar na necessaire, você não precisa de levar 500 pincéis. Se levar só esse, você consegue aplicar a base e o pó ao mesmo tempo, que é fantástico. Ao mesmo tempo, não. Um a seguir é o outro. Eu adoro esse pincel aqui. Ele é fantástico. Ele tá limpinho, porque eu lavei. Eu até mostrei uma fotografia lá no Instagram. Ele tá sempre sujinho também, porque ele é fantástico. Muito bom. Pronto. De base, é isso. Aí depois, tenho o tradicional pincel de pó. O meu favorito também é esse da Real Techniques, porque ele é super grande, super fofo, super denso. Ele é gigante. Olha o tamanho dele no meu rosto. Eu consigo aplicar o pó no rosto todo super rápido. E fica, assim, uma camada bem fininha, sabe? Ele espalha bem o tamanho do produto. Então, eu adoro esse pincel aqui da Real Techniques de pó. Ai, gente, ele é muito, muito fofo. Muito delícia ele. Aí, pincel para aplicar blush e fazer contorno, gente. Não adianta. Eu tenho um monte de pincel de aplicar blush. Tenho um pincel específico pra fazer contorno. Mas eu gosto desse bichinho aqui. Não tem jeito. Esse pincel aqui faz parte do kit de 16 pincéis roxo. Eu comprei ele já há bastante tempo atrás. Há uns 4, 5 anos. Logo quando eu comecei a ver vídeos de maquiagem. Que eu via a Andresa Goulart fazendo maquiagem. E ela usava bastante esse kit. Eu comprei ele no Ebay. Foi a primeira compra que eu fiz, assim, na internet. E gostei demais dele. Demais. E eu adoro. Porque ele é assim... Ele é fininho na medida certa. Na diagonal na medida certa. Porque eu consigo fazer certinho aqui a aplicação do contorno. E quando eu faço com outro pincel, parece que não fica igual. Não sei. Eu gosto dele. E se um dia ele... Acontecer alguma coisa com ele, eu não sei. Vai ser de mim sem esse pincel. Eu adoro esse pincel. Como eu disse pra vocês, ele faz parte do kit. Eu quase não uso muitos outros pincéis do kit. Mas esse daqui vale a pena. Muito, muito bom. Adoro. Outro pincel que eu adoro pra aplicar blush. É o Kabuki. Gente, teve uma altura que foi a febre o pincel Kabuki. Nossa, todo mundo falava do pincel Kabuki. Esse daqui eu comprei na Costal Sense. Ele é assim, rosinha. Muito denso também. Muito fofo. Esse pincel Kabuki, ele é multiuso. Porque você pode aplicar blush. Você pode aplicar pó. Você pode esfumar os dois. Quando você exagera um pouquinho. Você pega um pouquinho de pó. E vai passando em cima do blush. Ele é super fofo. Super denso. Eu já lavei ele umas 500 vezes. Ele continua assim, perfeitinho. Ele é super macio. Aí você vai me perguntar. Nossa, ele é tão grande. Como é que você consegue aplicar blush com ele? É simples. Como ele é assim, pequenininho. É só você apertar ele assim. Aí ele fica mais fininho. Aí você passa o blush. Depois abre ele e vai dando mais esfumadinho. Eu adoro esse pincel. Existem outros Kabukis. Mas esse daqui, gente. É uma coisinha fofa. Tão lindo. E o último pincel que eu vou mostrar pra vocês também é da Real Techniques. É um pincel que eu adoro. É esse daqui para aplicar iluminador. Ele é assim, pequenininho. E ele é ótimo porque você pega o iluminador e já... Ele encaixa aqui certinho na parte que tem que iluminar, sabe? Você faz aquele C certinho. Aqui no nariz também fica certinho. Ele é bem pequenininho. Ele é super macio. Ele tem assim... Parece uma seta, tá vendo? Ele é assim, ó. Tem tipo um triângulo. Faz assim as cerdas dele. E eu adoro esse pincel pra aplicar o iluminador. Até dá pra fazer contorno com ele. Assim, fazer a marcação do contorno. Mas eu prefiro ele pra usar pra aplicar o iluminador. Então, gente. Esses são os meus pincéis favoritaços, assim, pra preparação de pele. Eu não troco eles por nada. Mas é assim, gente. Vocês não precisam de ter os mesmos pincéis que eu. Pode substituir por uma outra marca. A Macrylan, gente. É uma marca super boa de pincel. Tem uma ótima qualidade. Sem contar o preço. Que é incrivelmente barato. Pela qualidade que eles têm. Eu falo isso porque eu tenho esse pincel aqui de base. E eu adoro. Eu uso, lavo, uso e lavo. Ele tá sempre novinho. E eu paguei 7 reais, gente. É muito barato. Eles têm outros pincéis. Cada vez eles estão lançando mais. E eu, como vou pro Brasil brevemente, vou trazer bastante pincéis da Macrylan. Porque eu adoro, adoro, adoro. Acho que vale super a pena. Os da Real Techniques. Pra quem tiver a oportunidade de comprar. Eles também são excelentes pincéis. Mas lá está. Tem que ter cartão internacional. Porque normalmente as lojas são internacionais. A lojinha da Janina, aqui em Portugal. Vende. Para as meninas que não têm cartão. Ela dá para você fazer transferência bancária e comprar. É a outra lojinha. Eu vou deixar o link aqui das lojinhas que eu conheço. Que não precisa de cartão internacional para vocês comprarem os pincéis. Ah, e o tamanho da Tânia. Da Gente Makeup. Que é fantástico. Fabuloso esse pincel. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agora vou aproveitar o embalo. E já vou gravar os pincéis favoritos de óleo. Mas vai ficar para depois. Eu vou postar primeiro este. Espero bastante que vocês gostem. Comente aqui embaixo. Qual é o seu pincel favorito. Qual é o pincel que vale a pena comprar. Qual o pincel que você se arrependeu de comprar. Me conta aqui. Que eu vou adorar saber. Lá no blog vai ter fotografias deles. E a descrição de cada um. E é isso. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.